E quando eu chegava em casa e me esperava no portão Minha mulher é muito nervosa, com a passoura na mão Passava dentro o pinguço, seu patife beperrão Ela dormia na cama e eu dormia no chão Nos pudecos nesta vida, muitas pingas eu já tomei Entre copos e garrafas, quantas noites eu já passei Deitado lá na carçada, certo dia eu acordei Estava um sol bem quente, até o mar eu levantei Todos rios depois, com a garrafa na mão Eu vi uma beia chorando, quis saber qual a razão Eu chorei por sua causa e por todos beberrão Quem matou o meu filhinho foi cachaça colimão Agora vem a moral da história A moral da história Hoje eu passo lá na rua, vejo o boteco fechado Seu tipo urso me levou na associação do estado Recombatiu o alcoolismo, hoje estou recuperado Há todos que me ajudaram Há todos que me ajudaram, eu meio muito obrigado Depois que eu larguei da pinta, muita gente me estranha Minha família está feliz, minha mulher me corre sonha Homem que bebe cachaça, sente e dorme mas não sonha Perde a vida e a saúde, o dinheiro e a vergonha Eatááá ocument.3